Boa! Itira. Ai. Tira com beam. Toma direto. Gura lá. Um, dois. Tirando na cabeça. Roda cruzando. Tira? Um dois. Tudo bem? Repete, vamos Repete, vamos Repete, cruzado, vamos Repete, cruzado, vamos direto, dois tempos Vamos, vamos Gancho, pega Dois ganchos, vamos lá, vamos Pega um pouquinho pro direto Repete, vamos lá Repetiu, vamos lá Um, dois, pegou De encontro De encontro Deixa o Diabo de encontro Pé de trás, vamos Diabo, tribo direto Vai jogar o mesmo jogador assim? Um, dois, vem. Chegou direto. Vai. Repete, vamos. Isso. Cruzando direto. Vamos lá. Os dois, pegou. Por dentro. Por dentro. Isso. Por dentro. Isso. Vai. 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 Isso. Vai. Isso aí. Vai. 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 Dois. Vai. Mais uma desce só pra fechar. Vamos lá. Vai. Vai. Dois. Vai. 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 DetЯра Twenty.